E aí, Loyola, qual é uma outra ocorrência lá da vigésima quarta? Cara, eu acho que a era vigésima quarta... Já acabou? Já acabou, é. Bora começar por aquele vídeo da Sapolândia. Bota aí. Olha essa prisão com estilo, irmão. Pera aí, pera aí rapidinho. Explica aí pro público o que é a Sapolândia. É, realmente. Sapolândia é onde tem uns vagabundos metidos afogados aí, que nos folgados não tem dinâmico. A gente chega... Não fica um, parceiro. Metido afogado lá. E ali na Adrianópolis, ali, é tipo um... Acho que é hip-rap o nome, né? Eu esqueci o nome. Prosamin. Prosamin, né? Prosamin. Eu sei que lá tem muita gente boa. Trabalhador, gente honesta. Mas o vagabundo se infiltra ali. E ali, chegou uma denúncia pra mim. Que tava... Tinha um vagabundo armado lá, tá? Ah, cara. Denúncia chega aqui daquele jeitão e eu vou averiguar, irmão. Sim. E eu falei, a gente vai entrar de estilo e saímos do estilo. Chegamos lá. O vagabundo me viu de longe, irmão. Quando eu vi que ele correu... Porque eu me abriguei. Claro. Procedimento padrão, Rocan. Quando eu me abriguei, quando ele... Ele viu que ele correu, eu correi atrás dele, parceiro. Eu liguei o turbo aí, 2.0. Entendeu? Tem vídeo também? Tem vídeo. Vagabundo tentou correr com aquelas canelinhas de maconha no dedo. Nem puxiga, parceiro. O cara que fumou maconha no... E tu de colete... Se o maconha me deixar pra trás na corrida, eu peço que eu me abaixo. É isso que eu sempre falo. Isso que eu sempre falo. Você me abaixa, meu irmão. Porque se eu perder pra uma cura na corrida, eu tô fudido. O cara acostumado a fumar maconha, com o pulmão todo fudido e... Não tô fudido. E o policia vai perder pra ele, né? Pô, eu comi ninguém. Vai lá, mostra aí. Mostra aí, irmão. Cadê o vídeo na íntegra? É esse aí? É, esse daí. Caralho, tá com áudio. Tá com áudio. Esse aqui é áudio, né? Tá com áudio, né? Sem continuar o nosso vídeo, pode. Manda que é... Quatro minutos. Deixa aí, deixa aí rolando. Deixa rolando, ó. Esse vídeo eu acho muito lindo. Eu vou só apostar por esse vídeo, irmão. Onde é que é? Eu acho que esse não é o meu melhor vídeo, mas é um dos melhores. Eu vou falar que eu sou apaixonado por esse vídeo. O procedimento que a gente aprende lá na... O procedimento que a gente aprende na... Na... Dentada, em bico de vielas. Limp. Várias denúncias aí, pra quem não conhece a área vermelha. Pateou, passou, 06. Pateou, passou, 06. Pateou, 06. Só que o vagabundo, ele... Esse aí é treinado. O que que ele fez? Sai, parceiro. Pateou, rolando. Esse armão bateu, fez o gol, armo. Fez o gol, armo. Fez o gol, armo. Vai tentar parar também, né? Vai tentar parar. Vai tentar parar. Vai tentar parar. A câmera ali, a câmera ali, a câmera... Puxou, puxou, puxou! Deita, deita! Deita, deita, deita! Vou subir ali. Deita! Vou na costa, vou na costa. Vamo 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 na costa. Chegvi! Olha o vermelho, chegvi! Olha o jamais, chegvi! O interessante... Essa arma é exclusiva das Forças de Segurança Pública do Estado, da Polícia Militar. A gente não vai conseguir rastrear ela porque os vagabundos aqui rasparam a enumeração dela. Você pegou o vagabundo, mas o vagabundo aí viu. Você arrebentou, vai pra cadeia. Entendeu? Essa saída no final, você consegue ir lá por volta. Vamos lá, os estupeiros, os estupeiros, os estupeiros, o raiado, o raiado, o raiado, o raiado, o raiado, o raiado, o raiado. O raiado, o raiado, o raiado, o raiado, o raiado. raiado na moto como não tem discurso aqui no nauzinha da todos eles foram buscar fora o curso já é foda e o cara vai lá fora irmão eu costumo falar que tudo pelo bolso do cara olha a vontade desse cara de ter esse curso irmão que mandar um abraço para o cabo marquete que é o cara também aí pô é cabo chico cabo francisco né são raiado é sargento joarez raiado sargento é o ph raiado todos os raiado aí que eu esqueci o nome vocês são fera demais meu irmão obrigado pela instrução de vocês aí essa porra mesmo eu posso dizer que eu sou seu fã porra obrigado já era teu fã pô já era eu sou seu fã por isso que o que nós escolhemos você lá para abrir aqui esse podcast e seu lado primeiro episódio é você não eu sou seu fã você é foda você é foda também obrigado você é isso aí que nós estamos mostrando que é polícia de verdade aqui não é fake news não aqui é polícia de verdade rocan é polícia de verdade e uma outra uma outra ocorrência top aí da rocan deixa eu cadê o nosso daqui a pouco eu quero ver aquela aquela eu foi um vídeo que eu vi rápido o que o que tu consegue pegar uma é uma pistola toda rajada com tipo do exército muito louca maluco maluco deixa eu deixa eu vou te falar qual é o vídeo aqui tá rapaz já tá toda lotada de gente querendo ganhar esse aí essas camisa aí que vai sortear um sortear eu vou lhe dar uma uma é sua eu tava com vergonha de pedir mas eu ia lhe dar como tu falou vou lhe dar no final do não tem mais nada para vergonha de mim daí não alguma coisa aí presente lá tá brincando irmão tá aí qual o tamanho da tua meu eu acho que acho que é acho que é meu irmão será eu sou mais magrela minha mas é que eu sou alto aí a minha é G pra ti como é que foi a primeiras vezes que tu atirou cara a primeira vez é pô como te falei ninguém é robocop não é irmão é a gente vai aprendendo na rua aprendi muita coisa e tu vai vai se acostumando né mas a primeira vez eu fui no no carril full de flores eu era da décima segunda eu não filmava ainda os cara assaltar aquela praia de onde eu tinha um carril full de flores e correram aí correu para aquele mata atrás do do carril full daquele bala nessa época não tinha experiência acaba então na polícia não não é que empolgado não é que atira até nas alma né e cara eu descarguei a pistola todinha na adrenalina e papapá quando eu vi não tinha mais nada não é que novo porque sem bala entendeu mas tudo isso que vai aprendendo para tudo isso até até que me ensinar na academia academia da polícia hoje a academia é que faz tudo para te aprender mas na época na hora que toca o foda-se toca adrenalina tua cabeça tu vai lembrar na hora né mas a gente vai se acostumando vai aprendendo porque é como eu falei porque a gente vamos sair um pouco do foda-se e bora rir um pouquinho aqui dessa 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 coisa que eu acho bem legal para te rir um pouco